Pois é Silvia, seria essa então aí uma intenção de criar o picolé de maconha? Só que eles acabaram se dando mal. Doutor Arthur aqui ao meu lado agora pra falar com a gente. Doutor, um lugar o tanto quanto diferente pra esconder esse tipo de entorpecente. Seria uma tentativa de enganar a polícia e também os cães? Já que dentro da geladeira eles acreditavam que eu não ia achar lá. Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia. Realmente é uma situação complicada. Porque a polícia não para procurando droga e é uma briga de gato contra rato. Nessa casa literalmente tinha rato morto, é uma falta de higiene. Pensa num mala, num peba, porco. É esse cara aí. Então a gente conseguiu lá, não achava porque é um ferro velho misturado com muito lixo. E acho que com isso ele pensava que esconder a droga. Aí pedimos o apoio depois da investigação, já investigado em outro inquérito por tráfico de drogas. Nós pedimos o apoio, ele distribuiu essa droga em Guapó, pedimos, desculpa, em Abadinha de Goiás. Pedimos o apoio pra vigésia a companhia do CPECão, onde tem cães farejadores. E a polícia militar foi cobrir seu local com esses cachorros, dois cachorros excelentes. Inclusive agradecer aí a sargento Catiane. E conseguimos aí achar algumas porções espalhadas pela casa que a gente não acharia. O ser humano não conseguia achar porque é muito bagunçado. E também na geladeira, né? Onde estava a comida estragada. Não, uma verdadeira bagunça, viu? É isso que a polícia passa. Se a gente não pegou Covid hoje, eu pego nunca mais. Delegado. Agora, é engraçado ali, tem algum motivo, ele falou algum motivo ali pra colocar essa droga dentro da geladeira. A gente vê que ela tá toda enroladinha ali. Ou é porque foi proposital mesmo, um jeito de tentar enganar o povo. Esse cara já tá folgado há muito tempo lá na minha área lá. Então, eu tava achando que a gente não achar ou pensou que pela situação da residência lá, também tinha crianças, né? Que a gente ia aliviar. Mas não tem jeito. Inclusive, foi amanhã o protocolando pedido aí pro Conselho Tutelar, não analisar a situação das crianças, que é um lugar totalmente insalubre. Crianças vindo nesse ambiente aí, realmente, além de ser ambiente bandido, ambiente que causa mal à saúde mesmo. Olha, e é importante dizer pra Malaiada aí, Silvia, que eu tava conversando com o delegado aqui, ó, ele tem uma equipe lá tarada em trabalhar, o pessoal gosta de trabalhar. Então, assim, não adianta a Malaiada tentar achar que agora, nesse período de pandemia, de isolamento social, ninguém vai me pegar. Isso não acontece. Até porque onde o doutor Arthur põe a mão, não tem jeito, vai preso.